Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Study Vlog. Esse vídeo contém muitas dicas, espero que vocês aproveitem o máximo. Esse vídeo foi feito para ajudar-vos a estudar com uma deficiência e ajudar-vos a desacumular matéria. Nesse dia eu estava a estudar matemática e esse vídeo foi gravado em dois dias. Um dia foi prova de matemática e outro de microeconomia. Como a mais discussão quantitativa eu decidi trazer esse vídeo para vocês. E vamos começar com algumas dicas. A primeira dica que eu dou para vocês é separar as matérias. Eu faço uma mini lista de matérias que eu preciso estudar e matérias que eu tenho dificuldade. E eu vou fazendo isso de acordo aos sumários. Eu abro o caderno, vejo os sumários e vou apontando para conseguir ter uma ideia do que é que eu preciso estudar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aquilo tudo que estava na nossa mente desaparece. Então, quando está naquela hora de estudar, de desacumular matéria, principalmente se forem disciplinas mais teóricas, pode-se pesquisar videoaulas, resumos. Porque existem muitos canais que explicam muito bem língua portuguesa, história, química. Eu conheço vários canais. Então, assim, eu estava a tirar o computador para pesquisar algumas coisas de funções que eu não estava a perceber. E algumas aulas são mesmo muito importantes ver assim. Depois disso, eu fui tirando alguns exercícios e tenta fazer, juntando com os resumos que eu tirava da internet das aulas. Eu comparava os resumos com a matéria que eu tinha para ver se não chocava. Porque o nosso ensino e o ensino de outros países chega a ser diferente. Então, alguns professores não aceitam o ensino de outros países. Por isso é que é bom comparar a matéria para ter a certeza de que estás a estudar o conteúdo exato. E não que estás a pesquisar algo muito além do que estás a estudar ou algo um pouquinho atrasado. Eu já tinha acabado de estudar nesse dia. Fui dar uma pausa e vamos para o dia seguinte. Oi, gente. Mais um dia. Nesse dia eu tinha que estudar microeconomia. Como eu falei para vocês que eu tinha uma prova na quinta-feira. Então, eu já comecei, o quê? A ouvir música. Eu só acusou com música nos primeiros minutos para desanuviar. E para começar a organizar-me, para estudar. Vocês já sabem aquele passo de separar a matéria e afins. Eu faço isso com música para não ter que ficar já esquentada na matéria. Aqui eu vou fazendo o mesmo passo que eu mostrei para vocês lá no princípio do vídeo. Que é te fazer uma mini-to-do list. Ou uma mini-lista de estudo. Com os temas que tu vais precisar estudar. Para te ajudar a estudar. Para saber em que ordem deves estudar. E baseado nessa lista tu também consegues ver as matérias que tu já entendeste. Eu assinalo sempre as matérias que eu sei que entendi perfeitamente e que não tenho dúvida. E deixo ou coloco um ponto de interrogação as matérias que eu não entendi. Ou eu deixo para pesquisar. Ou ligo para algum colega, algum amigo que tenha entendido. Que possa me ajudar a perceber aquela parte. Eu estudo até o máximo que eu posso aquela parte. Quando chega uma parte que eu já não entendo. Assim, eu paro mesmo aí. Passo para outra para não perder muitas horas naquela matéria. E acabar por nem entender. E ficar só por aí. 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 tinha decorado os passos, porque essa disciplina exige muita fórmula, e tipo, estudar muita fórmula é complicado, mas eu precisava ter certeza que eu sabia as fórmulas, fazer exercício sem consulta, para eu ter certeza de que eu estava pronta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A quarta dica que eu dou é sobre exercitar. Eu gosto de pesquisar gabaritos de exercícios na internet, aparecem muitos gabaritos. Existem gabaritos em PDF de 5 páginas, 10 páginas, tu podes muito bem pesquisar, só para resolver apenas os que tu deixo, porque alguns professores baseiam-se também nesses gabaritos da internet, e também funcionam muito bem. Vejo algumas tarefas que eu não fiz, aproveito das tarefas para revisar, os exercícios que o professor dando na sala que eu não fiz, aproveito fazer quando estou a estudar. Há exercícios até que eu deixo de propósito, porque eu sei que no tempo de aula vou precisar de alguma base para começar a estudar esses exercícios que eu uso. Aí eu já tinha entendido, eu estava a colocar um cheque nas matérias que eu tinha estudado e que eu tinha certeza de que já estava resolvido. Voltando aqui aos meus estudos, eu tinha o enunciado da prova passada, então foi o que me ajudou também a estudar. Depois de eu estudar tudinho que eu tinha que estudar, eu peguei nesse enunciado e comecei a resolver as provas, ou a prova toda sozinha, para eu ter certeza de que se saísse por acaso uma prova semelhante ou a mesma prova eu conseguiria fazer, porque seria muito azar, tipo, ter as duas provas e mesmo assim não consegui fazer. Então eu refiz toda essa prova, depois mandei para os meus amigos para consultarem, para verem se estava certo, se tinha algum erro, porque por mais que nós entendamos as coisas, há vezes que vamos mesmo precisar de ajuda, vai ter sempre aquela necessidade de saber, só pelo menos para consultar, porque ao teu ver pode estar certo, mas não. Agora vamos para uma das coisas que é mais importante, sobre as pausas para relaxar. Eu não filmei aí para vocês, mas eu dou uma pausa de 10 a 15 minutos. O nosso cérebro tem uma capacidade limitada de tomar decisões, e essa capacidade vai sendo reduzida ao longo do dia, até o momento em que a mente precisa parar, descansar, para depois recuperar a capacidade original de operar. Descansar o cérebro melhora a nossa produtividade, a retenção do conteúdo e o desempenho escolar. Existem várias maneiras de descansarmos o nosso cérebro. Eu dou um intervalo de 10 a 15 minutos, como ler um livro, ouço uma música, mas nada, nada concernente à matéria, para que não misture conteúdo e eu fique perdida no final das coisas. Esse foi o vídeo, espero que tenha servido de ajuda para ti, que estás precisando estudar, que estás aflito com matéria. E é isso, vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau.